Música Tibia Blackjack Aposte seus coins e ganhe muitos dinheiros Agora com um novo sistema de abrir caixas Tente sua sorte e fature muitos Tibia coins Sistema de Crash Game Não deixe o dragão de pegar Incluindo sistema de Blackjack, Roleta, Goal Game e muito mais Conheça também Sports Patch Aposte nos jogos e ganhe muitas coins Novo jogo Coin Flip Escolha um lado da moeda e desafie seus amigos Acesse tibiablackjack.com E o Tibão morreu em pleno final de semana De uma double conjunta com o evento do Piece of Cake Até tinha feito uns shorts ontem falando disso Que hoje era o dia de todo mundo upar e tudo mais Um dia especial para todo o Tibiano E aí vem o Tibão, a Cipsoft E joga uma água fria em todo mundo Deu um banho de água fria na gente Primeiramente uma boa tarde para todo mundo Como que vocês estão aí? Tá tudo bem com vocês aí? Vocês se assustaram aí quando o Tibão caiu? Acharam que era net down como eu aí? Olha só pessoal, eu estava caçando Aí quando eu fechei uma box Assim que eu fechei a box Começou a subir o ping Aí eu falei, puta merda Só faltava eu morrer de novo Para a internet numa double E a minha XP assim Eu já tinha gastado Sei lá Hoje eu acho que eu estava com 40.26 ali né De estamina Faltava 5, 8 minutos Para acabar o bônus Imagina só você ter gastado tudo ali Peguei 22kk de XP hoje já Aí no finalzinho ali da hunt Você capota e perde 60 de novo Ia ser triste né Beleza, a hora que travou mano Primeira coisa que eu pensei né Net down Aí beleza Passou um tempo travado ali Com o ping subindo Voltou lá para a lista de personagens Tentei entrar de novo Nada né Deu um erro lá Falando que não estava sendo enviado As mensagens para o servidor lá do Tibia né Aí beleza né Como eu achei que era internet Assim que caiu e voltou na lista de personagens Eu estava com um vídeo ali Reproduzindo no YouTube né Eu estava assistindo Daí eu pensei Ué, o vídeo não parou né Será que foi a internet mesmo? Dei uns refresh ali Estava normal cara A internet estava ok Aí eu tentei entrar no Tibia de novo E deu erro de PHP Não estava enviando as mensagens Para o servidor da SIP né Então eu já deduzi que seria algo Que o Tibia caiu mesmo Ou o meu mundo talvez né Aí eu entrei no Tibia.com E quando eu entrei no Tibia.com Já tinha mensagem deles lá Falando que todos os servidores foram derrubados E o engraçado cara É que geralmente quando eles vão derrubar o servidor Eles anunciam né Tipo ah em 5 minutos o servidor vai cair né Vai para uma área segura e tudo mais Dessa vez não cara Dessa vez os caras chegou lá Meteu a tesoura lá E todo mundo caiu Foda-se para todo mundo aí mano Mas enfim Qual que foi o problema então Basicamente o pessoal Estava entrando no game Para dar a ruxada padrão E aí quando eu entrava no personagem Level mais alto dele Ou algum outro aí O personagem estava nascendo no level 2 Lá em Dalport cara Então sei lá que bug que é esse aí Se foi um hack Se foi alguma coisa que invadiram a SIP aí E para trollar ela Ou se foi algum problema interno mesmo Mas tinha um monte de personagem Level 2 lá em Dalport E isso daí assusta a galera né Imagina você entrar no seu char E está level 2 O que você vai pensar Pô tomei um hack né Aí o pessoal começou a reclamar no fórum Eles identificaram esse problema aí E derrubaram o servidor sem avisar Foi isso que aconteceu então O que eu recomendo para vocês aí galera Para quem estiver esperando o Tibão voltar aí Que está no PC aí Mano por ser sabadão cara Vai fazer suas coisas aí Adianta o que vocês tem para adiantar E deixa para mais tarde vocês voltarem a ver aí Por quê? Porque eles identificaram esse problema agora Para investigar ainda Eles nem sabem o que é Eles vão investigar o problema Depois de investigar Eles vão ver como corrigir isso Provavelmente sem dar um rollback primeiro né Vai ver se é necessário dar um rollback ou não E se precisar cara Já tenha em mente aí Tudo que você fez hoje você vai perder E eu não sei se esse problema vem desde ontem Então se vier desde ontem Pode ser que até ontem aí a gente perca também Mas vamos ser otimista aí E torcer para a Cipsoft não precisar dar o rollback Porque das últimas vezes que o Tibão caiu Não precisou de rollback Só em alguns servidores aí né Mas pelo menos no meu servidor Faz muito tempo que não teve rollback cara Então se jogar o meu char ali para o temple Só e continuar da onde parou Ou alguns minutos da onde parou Ok para mim cara Ele só alterar ali os personagens que deram pau lá Voltar ao normal e está tudo certo né Agora se der um rollback eu vou ficar chateado cara Porque hoje eu já upei bastante aí No mínimo eu já vou perder aí Duas horas de hunt que eu fiz né Uma hora e meia Não é lá aquelas coisas Mas poxa hoje é sabadão Quero fazer logo a minha XP do dia aí Para chegar de noite eu ficar de boa Assistir alguma coisa diferente aí né Não quero ficar preso no Tibão Pleno sábado né pessoal Mas infelizmente esse tipo de coisa acontece E a gente vai ter que aguardar Não tem o que fazer Agora o ponto que é curioso cara É que toda vez acontece esse tipo de coisa Principalmente em alguns eventos aí Que são importantes para o Tibia né É impressionante como a Cipsoft cara É incapaz de deixar as coisas fluindo aí E não acontecer esse tipo de coisa né Eles se prevenir quanto a isso daí Porque não é a primeira vez que acontece Esse tipo de falha assim né Não desse jeito aqui Mas de outros jeitos também Que tem que derrubar o servidor do nada Numa double aí E você vê isso em outros jogos cara Não acontece né mano Com tanta frequência assim A Cipsoft parece que tem o dom De quando pega uma data especial Aí vai lá e dá aquele banho de água fria na gente E eu gosto do jogo Vocês sabem eu amo jogo aí tudo mais Mas é uma crítica construtiva para eles aí Que pô cara Não pode acontecer isso direto né mano Teve muita gente aí Que preparou o boneco para hoje aí Que deixou de fazer algo Para ficar no game Para chegar hoje acontecer isso daí né Daí como que fica Vamos ver qual que vai ser o benefício Que a Cipsoft vai trazer para a gente Depois disso Se for o rollback Tudo que você fez Já era Você vai perder E vai começar a partir De não sei que hora aí Agora se só perdeu ali Esse tempo que está parado E não teve rollback Aí beleza cara Estende aí o O AXP Double Para mais um dia E está tudo certo Mas vamos ficar no aguardo aí né galera Tomara que volte logo aí Então já deixa o seu like aí Se você gosta do canal aí Para fazer esse vídeo chegar em mais pessoas Comenta aí cara Se você se assustou Se você achou que Você ia morrer aí com um net down O que vocês acharam que foi aí Na hora que travou Comenta aí se vocês tiveram a mesma reação que eu E se caso tiver um rollback E vocês precisar aí Adiantar uma XP Precisar de tibiacões aí Tem o link aí abaixo Na descrição do Moedas Tá pessoal Então você já sabe aí né Compra aí sempre do Moedas Melhor site do Esparado E tamo junto sempre aí Então um grande abraço Para vocês todos aí E bora ficar no aguardo hein É nóis